Música Goiânia é conhecida como uma das cidades mais arborizadas do país e até do mundo, mas especialistas alertam que não basta só ter árvores, é preciso saber plantar as espécies certas e também protegê-las. Olhando assim de cima, não dá para não se encantar com a beleza da nossa capital, conhecida pela grande quantidade de árvores que formam uma imensa arborização. Levantamento da Agência Municipal do Meio Ambiente aponta que Goiânia conta com cerca de 900 mil espécies. Para uma cidade com aproximadamente 1 milhão e 200 mil moradores, é quase uma árvore por habitante. Mas para essa arquiteta urbanista não basta só a quantidade. Tem que ser acompanhado o ciclo de desenvolvimento da árvore, em que estágio ela está, até a escolha da espécie influencia nos vetores que podem atacar essa árvore causando quedas, né? Então todos esses fatores têm que ser observados. Segundo o último censo demográfico realizado pelo IBGE, Goiânia aparecia como a cidade mais arborizada do Brasil, com 89,3% de arborização em suas ruas e avenidas. Em segundo lugar está Campinas, São Paulo, 87,5%, Belo Horizonte, 82,7% e Curitiba, 76,1%. De acordo com a AMA, só no ano passado, 880 árvores caíram na cidade. Ainda segundo os dados, só nos primeiros quatro meses deste ano foram quase 300. E a maioria é que acabou não suportando os vendavais e chuvas que acabaram atingindo Goiânia. A arquiteta urbanista chama a atenção para o plantio correto das árvores da cidade, para evitar a perda de tantas espécies e que Goiânia não perca também seu ranking. A AMA já está editando um novo plano diretor de arborização que poderá corrigir o problema, visando o plantio de árvores do cerrado típicas da nossa região. Tanto espécies nativas do cerrado, quanto espécies exóticas que são adequadas ao nosso clima, e não só questão de adequação ao clima, cujo porte adequado, as raízes são adequadas aos bairros, aos setores específicos. Então, tem que ser observadas essas espécies adequadas a cada região para que elas não causem danos.